Boa, 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 boa Existe, meu Deus, o capeta existe, o satanás existe Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hunter X E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa linda saga de Monster Hunter Freedom United aqui no G-Rank E no episódio de hoje nós vamos estar completando aí a K-Quest do Gravius G-Rank Que, cara, na moral, Gravius é um monstro que tem bastante HP Ele tem um dano bruto incrível, então ele dá bastante trabalho, cara, eu não gosto dele Lá no low rank é bem tranquilo, depois do Haig ele fica muito chato Aqui no G-Rank, piorou Então vai ser uma batalha bem demorada, já vou deixando já esse aviso Eu acredito que vai ser mais de 15 minutos de batalha Então vai ser bem pesado mesmo essa quest, né? E, cara, vou estar indo de boa aqui com a boa do Black Diablos, né? A Diablos Kinghorn Bow, que, cara, é uma ótima boa aí Pierce, né? Muito bom mesmo E aproveitando aqui as skills, cara, tô com o Attack Upmed, Rockless Amador mais um Bomber, né? Já que eu vou estar utilizando as bombas, é muito importante Pra dar mais dano no Gravius, né? Já que ele sente muito E Pierce, né? Que é um dos melhores tiros aí Eu gosto bastante de Pierce, então só vamos, galera O negócio vai ser muito insano E a K-Quest é a quest de número 6 Armor Supremacy Supremacia blindada Então Partiu Vamos lá Essa quest vai ser sinistra, Ben K Tá preparado, Ben K? Vamos que vamos Ó o Ben K, já tá indo pra cima dos Vesportes Ih, tá tomando um cacete, velho Ixi, Ben K, tá preparado não, hein? Filho da mãe Olha Ixi, tá preparado Já se defendeu, tá preparado, cara Na moral Vamos, partiu Out Swamp Estamos na Out Swamp Um mapa bem chato Porque tem Remobra Só bicho chato tem nesse mapa, cara Então Já vou tomar as paradas aqui Que eu acredito que o Gravis vai estar aqui na Área 5, galera É uma das áreas principais dele, né? Junto com a Área 9 Se eu não me engano É a Área 9, né? Ok, ó Já tem três Remobra aqui Mas o Gravis não está Então acho que ele tá aqui na Área 9 Vamos ver aqui Ih Tá aqui andando Nossa Já vou colocar as bombas Eu vou nem perder meu tempo Ó Já virou dando caldão Bom Ih, começou Choque e trap Eu vou apelar, cara Vai ficar só nisso Vem Já matou o Banker, hein? Vou colocar um monte de bomba aqui Pra quebrar o peito dele mais rápido, né? Beleza Dá pra fazer isso também, galera Jogar uma flecha e vir aqui, ó Pelo lado esquerdo Por causa da cauda, ó Tá vendo? Aí a cauda não acerta Vamos aqui, ó Vamos aqui, ó Bom Kabum Kabum Vai virar de novo Ah, não acredito Cara, eu vou gastar todos os flechas Tem que acertar, vai Novamente, ó Kabum 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 Novamente Vai gritar Gritou Novamente Kabum Agora ferrou, cara Minhas bombas estão acabando Ih, já acabaram Agora, o que eu vou fazer, galera? Tem mais uma trepa aqui? Só vou brincar mesmo Nossa Calma Tá nervoso demais Caraca, que adrenalina Essa quest, cara Nossa, olha só o remobra, cara Remobra fazendo papel, velho Tem que ser Tem coisa melhor do que tomar Um rasante de um remobra? Não tem coisa melhor Nossa Agora você vai tomar Vem Vem Nossa, que grito Toma Ih, o peito já Já foi quebrado, hein? Nossa, ele já tá vazando Caraca, galera A gente apelou, cara Na moral, a gente mandou demais Foi muito bom Combinar aqui Power Coat, né? E ele foi pra área Mais chata Que é a área 5 Cheia de remobra Área cheia de remobra Nossa, eu falei, galera Falei no começo da quest Que esses monstros Iam atrapalhar Dito e feito Na moral, velho Vocês vão atrapalhar Olha Tocou veneno e tudo, cara Na moral Sabia disso Sabia que ia acontecer isso Cara, o remobra não morre, velho Tem muita HP Nossa, caiu os 3 Olha que bonito, mano E vai combar Bombó Nossa Senhora Meu chance Boa Gravius também não quer que os V-Spoids Que os Que os Que os remobras fiquem na área Olha Ele tá detonando Os remobras, velho Ele não quer que os remobras Atrapalhem a nossa batalha Boa Boa, Gravius Gravius quer lutar só comigo, velho Tá certo Justamente Nossa Senhora Boa Boa Tô sem nada Já gastei tudo Que eu tinha que gastar Agora é só flecha Quer dizer Agora é só Coaching, né Só flechada na cara Boa Caraca, tá muito frenética a luta dela. Caraca, tá muito frenética a luta dela. Parabéns, sei lá, porque o Gravis foi o primeiro monstro a me matar aqui na saga, no G-Rank, hein? Parabéns, cara, me tirou no G-Rank, me matou uma vez aí. Boa, perfeito, parabéns Gravis, hashtag parabéns Gravis, merecido, né? Conseguiu me matar. Até agora nenhum bicho me matou, velho, nem o Cooper que eu achei que ia me matar não me matou. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Continuar, hein? A luta continua. O que tá fazendo, velho? O que tá fazendo, velho? O que tá fazendo, velho? Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou itens no baú. E vai vazar, vai vazar. Caraca, o bicho. Mano, vocês viram que ele deu um teleporte, né? É muito bizarro a hitbox dele, cara. Muito bizarro, velho. Opa, ainda tem aqui, cara. Tem mais powerpoint, hein? Oito, não é tudo, velho. Já vale alguma coisa. Nossa senhora, tomei. Opa. Ah, eu tô com o Heroics, galera. 594, mas eu vou dar um tirinho aqui só pra brincar. Aproveitar o Heroics. Só pra brincar mesmo. A Heroics acabou já. Só pra brincar, dois tiros de Heroics. E aí Vamos lá. Vamos lá. Caraca, ele tá todo bagaçado. Caraca, mano. Remobra... Aê, rapaziada. Consegui. Nossa senhora. Que batalha, mano. Não, não. Merece like, galera. Na moral, cara. Na moral. Olha só, cara. Que batalha frenética que eu tive com esse bicho. Primeiro monstro que me matou aqui no G-rank. E, caraca, foi uma batalha muito intensa, cara. De boa aqui, muito massa, mano. Muito massa mesmo. Like, deixa o gostei, galera. Na moral, foi muito bom. Muito bom mesmo. E esse é o Gravius de Hank. É um dos monstros mais difíceis, cara. Na moral. Ainda mais a subespécie dele, cara. Que é o Black Gravius. A Black Gravius. Eu acho que é a fêmea, né? Mas, do mesmo jeito, cara. É triste, mano. É um monstro que dá muito trabalho. Tem muito HP. Isso é que é tenso. Ele tem muito HP e dá muito dano ainda por cima. O Laser Defier dele é sinistro. Pegou no HP, tchau. É isso. A gente conseguiu brincar aí, ó. Tranquilo. Como eu falei. Deu quase 15 minutos, né? De batalha, galera. Então, é um monstro desafiador. Gostei, gostei. Interessante. Foi uma batalha bem interessante. O Benkei é animado aí. Até que o Benkei mandou o Ben também. Morreu bastante, mano. É, Benkei. Não é fácil, não. Olha só o wallpaper. Bonitão aí no reward. Lindo. Conseguimos ainda item raro, olha. Revelling do Gravius. Olha, duas Revelling. Merecido, né, galera? Poxa, foi difícil demais. Duas Revelling. Grave os carapês. The Adly Poison Sec. Coma Sec. Que é uma evolução aí do Sleper Sec, né? Beleza, gente. Agora vamos salvar aqui o nosso game. Supremacy. Vamos salvar aqui. Perfeito, galera. Galera, o vídeo tá muito grande. Então já vou finalizando aqui, mano. É isso. Deixa seu gostei aí. Beleza? Seu gostei é muito importante. Comente o que você achou do vídeo. Se eu esqueci de algum detalhe. Ou sei lá. Comente aí no vídeo o que você achou do vídeo, cara. Eu adoro ler os comentários de vocês aí. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Pra tá recebendo mais atualizações aqui da nossa linda saga de Monster Hunter Freedom United. Aqui no G-Rank, beleza? Bom, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. Meu controle tá bugado, analógico. Fui. Meu Deus, como que eu vou jogar com esse controle? Olha. Aí. A luta é em torno do manto. Eu não perderei. Então se couve. Se couve diante a presença do seu novo rei. Sete de vibrando. Garraza, ferrada. Do chamão guerreiro dessa direção. Com velocidade. Fragota, lindade. Feras no combate. Calçando pressão. Sigo com raça. Intinto de caça. Um animal caçando a presa. Um tracetor. Um tracetor.